Pra você aí que achou que eu não ia passar ele, ou vender, ou trocar, se ligue nesse vídeo aí, galera. Fala, meu ouvido, beleza? Tranquilo? Eu estou bem, espero que você esteja bem também, galera. É isso aí mesmo que vocês viram, galera. Ele tá indo? Ou não tá? Não sei, mas que tá sujo tá, hein? Vou dar uma limpeza nele aí, galera. Só mais uma, mais uma, mais uma lavadinha, né? Tá bem sujo, sabe? No vídeo aí não mostra muito, até porque ele é fosco também, né? Mas tá bem sujo. Vou dar aquela lavadinha básica nele. Tá aqui parado, já não ando com ele mais de semana já. E é isso aí. O baixo já tá ali. O vermelhinho tá aí também. Bem sujo também. Os bichos ali, sujos ali em cima pra caramba. É isso aí, galera. Vamos que vamos. Será que vai vir projeto novo aí? Vamos ver? Então vamos ver. Vou lavar ele aqui. Aí volto pra vocês aí. Comprei uns produtinhos novos também. Tá aqui. Aí eu vou aplicar aí nele e... Falar pra vocês se é bom ou não. Show, galera. Eu nunca tinha visto esses produtos também. Mas já volto aí pra aplicar. Então vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Se inscreva no canal 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 E aí Vamos ver qual é desse negócio aqui E aí 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 Ele gosta, ele tem amigos que gostam também. E é isso aí galera, uma última voltinha aqui com ele, na verdade eu vou buscar ele aqui no meio do caminho, da minha casa, por aqui o meu trabalho. E é isso, já vou deixar o carro com ele hoje, e depois só acertar as coisas do documento, aí eu filmo mais um pouquinho aí pra vocês, beleza? Tiro até às vezes alguma dúvida de documento, essas coisas assim, eu falo até com vocês aí também. Beleza galera, vamo lá! Vamo lá Movidos, última voltinha com ele aí galera, é isso aí, eu senti saudades, mas é isso aí, vida que segue, projetos virão, se Deus quiser, e vocês vão acompanhar aí junto com a gente. Vamo que vamo! Vamo lá galera, foi embora. É Movidos, foi embora, bate a dor no peito, mas é isso aí. Amanhã a gente continua esse vídeo aí e finaliza ele também. Valeu galera! E aí galera, como eu falei com vocês, hoje é outro dia já aqui, é isso aí galera, a gente tá indo. Vim com o Marronzão aí também, tava com ele já né? Esse é o Ryan famoso no canal, tá indo embora. Mas, com boas mãos, a gente tá resolvendo aqui o documento agora, e é isso aí galera. Ele vai ter que levantar um pouquinho ele vai ter que levantar um pouquinho ele porque... Vai ter que levantar um pouquinho ele porque... Tá na casa dele é ruim né? Pega aqui o spoilerzinho. Eu até falei pra ele tirar o spoiler né? Tirar o spoiler aqui porque senão vai quebrar. Vai acontecer igual que aconteceu aqui no Marron. Olha lá, quebrou tudo né? Olha lá galera, que joia! Tive sem uma joia hein? Não sei se dá pra ver aí muito bem, vou aproximar um pouquinho aí. Porra, muito lindo, olha só. Novinha, novinha, alinhada. De longe dá pra ver que é boa. Muito maneiro. Olha aí galera. Olha o dono do carro aí agora. Inscrito no canal né? Vai curtir esse vídeo né? Segue lá, escreve porque o conteúdo é de qualidade. Então aproveite. Valeu. Aquela fogada básica? Valeu, valeu. Valeu, valeu. Um abraço. É isso aí, Movidos. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí por favor. Se inscreve se você não é inscrito ainda. E o Ryan tá em boas mãos. Segundo ele, ele vai vender tão cedo. E é isso aí galera. Vamos que vamos. A gente não pode parar. Valeu galera, um abraço. Tamo junto. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu.